Legal, as ondas do rádio, já entrevistou aqui o José Lourenço Brandão, também já tivemos com o Badaró, já falamos com o grande José Bernardo Magalhães e hoje nosso convidado, Tony Oliveira. José Antônio de Oliveira, o Tony Oliveira, popular, radialista, dono das manhãs da Educadora, de 6 às 8 da manhã, Alvorada Sertaneja. Tony, seja muito bem-vindo, boa tarde, é um prazer recebê-lo aqui. Boa tarde, Júlio, boa tarde ao Jersinho, eu agradeço o convite da gente poder estar aqui falando um pouquinho de nós, nossa trajetória no rádio, isso é muito importante, eu agradeço muito essa oportunidade que você está me dando neste momento. O Tony, aliás, para quem não sabe, eu estou atualmente com uma responsabilidade muito grande, que é substituir esse cara aqui, que é fantástico, no rádio, todo mundo já acostumou com a voz do Tony Oliveira nas manhãs da Educadora e atualmente, por ele estar afastado, por conta do período eleitoral, eu é quem estou substituindo o Tony, lá na Rádio Educadora, de 6 às 8 da manhã, e a responsabilidade, meu amigo, não é pequena não, porque o cara já dominou as manhãs, já tem aí o seu público enorme, é campeão de audiência nas manhãs do rádio. Tony, eu gostaria de falar, vamos começar lá do princípio, do seu início no rádio, você começou quando e onde no rádio? Rapaz, eu comecei na cidade de Tocantins, a cidade, o município onde eu nasci. Você é nascido em Tocantins, né? É, eu sou nascido em Tocantins. Primeiro, eu gostaria de me apresentar para o nosso público, né? Vamos lá. Eu sou José Antônio de Oliveira, conforme você falou, tenho 58 anos, atualmente resido aqui em um bar, casado com a Margarida Maria da Silva Oliveira, minha esposa. Margarida, um abraço para a Margarida. Duas filhas, né? E tem também um netinho que chama Henrique, para quem também eu mando um abraço para ele lá. Então, eu comecei em Tocantins, logo que surgiu as rádios comunitárias. Já era alcance? Não. A gente montou uma rádio no bairro Patrimônio, onde eu nasci. Uma ideia do meu sobrinho. Eu comprei a ideia dele. Comprei a ideia dele e investi junto com ele nesse projeto. A rádio, no caso, era de vocês, então? É, a gente criou uma associação de moradores, né? E colocamos a rádio no ar, pegando só mesmo ali no nosso bairro, né? As condições financeiras para ampliar o alcance da rádio não eram boas. Mas, com o passar do tempo, a rádio no ar e a gente já fazendo o nosso programa de manhã, eu acordava todos os dias às quatro da manhã para pegar no rádio. No ar, às cinco. Você já fazia sertanejo? Já fazia. É um estilo que eu me identifico bastante, sabe, como sertanejo. Eu já pegava esse horário. Porque eu tinha outro serviço logo depois, né? Como tem hoje. Eu parava às oito e já saía para outras funções, né? E foi em 97. Em 97? Em 97 foi onde começou esse sonho de entrar para o rádio. Mas eu sempre gostei de rádio. Ouvia rádio de manhã, à noite, enfim. Então, naquilo ali eu vi uma oportunidade de experimentar se realmente aquela era a minha vocação, né? E a gente colocou a emissora no rádio. E, aos poucos, o comércio foi abraçando aquela ideia com a gente. E nós começamos a fazer trabalhos sociais, né? Isso foi muito importante para que nós pudéssemos ter obtido credibilidade para poder seguir em frente com o trabalho do rádio lá. Além do rádio, na época, você trabalhava com o quê? Representante comercial. Eu trabalhava com brindes. Ah, sim. Eu era vendedor de brindes. Folhinhas, calendários, chaveiros, réguas. E a gente visitava os comércios. Isso aí na região, hein? Na região. O Bato, o Cantinhos, o Rio Pomba, a Viçosa. Essa região aqui, a nossa aqui. Era um trabalho nosso mesmo. A gente comprava os brindes, produzia, colocava a logomarca das empresas e fazia a entrega do brinde. Então, a emissora cresceu bastante, graças à credibilidade que a gente foi tendo, né? A emissora cresceu bastante. Mas só que a gente não conseguiu levar esse sonho à frente por causa da... Nós não conseguimos a concessão. Ah, sim. Não conseguimos a concessão. Que aí tornaria uma rádio pirata, o que não é legal, né? É. Entendeu? A gente não conseguiu a concessão, mas aí eu vim para o bar. O bar, sempre estava em Ubar, né? Porque eu lido em Ubar há muitos anos, desde jovem. A gente já tem um vínculo com a cidade de Ubar, né? E a gente, passando aqui uma vez pela rua Antônio Batista, a popular rua da Geladeira. Isso. Ali tinha uma faixa, eu estava com a rádio lá já, ainda, né? Estava ainda lá com a rádio lá, na coordenação da rádio, como presidente da associação. Então, passando por ali, tinha uma faixa, Breve Rádio Líder AM, naquele me despertou. Que, aliás, era a antiga Cidade Carinho, né? Isso, a antiga Cidade Carinho. A frequência é de 1590 kHz. Lembro bem, já trabalhei lá. Pois é. Então, essa rádio, estava lá uma faixa enorme, Breve Rádio Líder, foi eu descobrir quem que vai tomar conta dessa emissora. Quem será o gerente dessa emissora? E uma vez, lá no campo do Itararé, transmitindo uma partida de futebol, fazendo entrevistas, que a gente não transmitia ao vivo, não. Eu entrevistava os jogadores lá e, na segunda-feira, pela manhã, a gente colocava a matéria que foi gravada com os jogadores lá. E lá eu descobri que quem ia gerenciar a rádio, um senhor que hoje até já não está entre nós. O senhor Miranda Lima. Grande Miranda, passagem pela Rádio Educadora também, posteriormente. Descobri que o Miranda seria o gerente da rádio. Cheguei nele. Cheguei nele e falei sobre a minha pessoa, do meu trabalho já na rádio, lá na cidade. Ele estava assistindo a partida de futebol lá, onde eu o encontrei. Aí, falei para ele do meu sonho, do meu desejo de estar vindo para o rádio de Ubar. E ele prontamente falou, não, eu vou começar a rádio, sim, e você pode ter certeza que o lugar é seu. A emissora vai começar com o seu programa de manhã, cinco horas da manhã. Mas o senhor ainda não me conhece, não sabe como que é o meu trabalho. Permita-me fazer uma ligação para o senhor amanhã cedo, como um teste. Como um teste. Aí ele falou, pode ligar. Eu telefonei para ele, coloquei o telefone em cima da mesa, lá no estúdio da rádio, e entrei no ar, fazendo a comunicação. Logo depois, peguei o telefone e perguntei, o que o senhor achou, senhor Miranda? Ele falou, o lugar é seu. Você pode vir. E isso aconteceu, ele cumpriu mesmo. Ah, é? Cumpriu, a rádio foi para o ar comigo, começando pela manhã, o primeiro programa da rádio. Ali, quanto tempo? Então, ela... Ficou quanto tempo no ar lá? Ela ficou um ano no ar. E você durante um ano lá? É, 99. Mais precisamente, no ano de 99, janeiro de 99, foi quando a gente entrou no ar para começar os trabalhos da emissora. Rádio Líder AM. Foi ali onde tudo começou a minha história, aqui na cidade de Uba, no rádio ubaense. E a entrada na educadora, como é que se deu? Pois é. Então, a Rádio Líder, ela não durou muito tempo. Ela não ficou muito tempo no ar. Ela foi vendida para a Rede Mineira de rádio. Isso, a Rede Mineira. Foi vendida. Então, essa rádio, os proprietários chegaram e disseram, a rádio vai dar uma parada na programação, só vai voltar depois do carnaval. Isso já foi no ano de 2000. No ano 2000, ela ia voltar ao ar depois do carnaval. E nunca mais voltou, né? E não voltou. Até ontem. Até ontem nunca voltou. Não, mas acho que ela chegou a voltar. Chegou? Chegou a entrar no ar, sim. Chegou a entrar no ar. Mas, assim que eu fiquei fora do ar, eu procurei a Rádio Educadora. Conversei com o Claudio Novo. Grande Claudio Novo. Mais de 50 anos de sucesso. O mesmo programa. Fui no escritório dele, falei de mim. Falei que eu gostaria de ter uma oportunidade para trabalhar lá na Rádio Educadora. E ele falou assim, olha, eu não tenho um espaço ainda para você aqui no rádio, mas você me aguarda que eu vou entrar em contato com você. Mais precisamente, para o final do ano, eu vou estar ligando para você. E isso aconteceu. O saudoso Niquinho Rocha, ele trabalhava no horário de segunda a sábado. Ele folgava na segunda-feira, o Niquinho, me lembro, ele folgava na segunda e pegava de terça até domingo. Ah, sim. Ele pegava de terça a domingo. Alguém o substituía na segunda-feira, que eu acho que é o J. Reis, já saudoso também, Também, também saudoso. J. Reis, acho que ele fazia. O repórter Trovão. É. E ele apresentava o programa lá na segunda de manhã. E o Niquinho voltava na terça. E o Claudio Novo falou que ia mudar. Botar o Niquinho trabalhar de segunda a sábado e abriu o espaço para mim no domingo de manhã. E isso ocorreu no novembro de 2000. O telefone lá em casa tocou na segunda-feira de manhã. Era o Claudio Novo. Falando para mim assim, ô, Zé Antônio, dá uma passada aqui na rádio para a gente acertar os detalhes da sua entrada para o nosso cast de locutores. Que bom, hein? Emoção. Aquilo foi uma emoção muito grande, né? É um sonho que ia realizar, não é verdade? Então, eu fui. Fui até a rádio e o Claudio Novo falou assim, olha, você vai vir aqui no meu programa? Enquanto eu estiver fazendo o programa, você que vai operar a mesa. Porque no horário seu, é você que vai fazer tudo. Você vai fazer a locução e também a parte técnica. E eu fiquei no estágio ali de uma semana com ele e o Jordélio Martins. Também saudoso. O marronzinho da educadora, né? O marronzinho da educadora. E aprendi lá toda a parte técnica. Já tinha uma experiência lá da... Da outra emissora. Da outra emissora. E isso foi fácil demais para poder aprender, né? Como lidar durante o programa, fazer a locução e também a parte técnica. Então, eu entrei para a rádio educadora no dia 19 de novembro de 2000. Muito bem. 19 de novembro vai fazer agora, então, 30 anos. Olha, 20 anos. 20 anos. 20 anos daqui a alguns meses. 19 de novembro de 2000. Daqui a pouquinho vão fazer já 20 anos na emissora. Então, eu tenho... Eu tenho um pouquinho mais. Eu completei 25 anos de rádio educadora em junho agora. 25 anos. Quando eu cheguei, você já estava lá. Já. Tinha 5 anos de rádio já. Lembro de você. Então, eu fui muito bem recebido lá na rádio educadora. Tanto pelo Xavier, o Paulinho, o Claudio Honor. E por vocês que já estavam lá, né? Me acolheram muito bem. E a gente troca o nome do programa Sertanejo Bom Demais. Isso, lembro dele. Ele ia ao ar aos domingos de 5 às 8 da manhã. Aí vinha o Gente Boa, Gente Nossa. O Sér Bernardo. Na verdade, ele que é o Gente Boa, Gente Nossa. É, com certeza. Ele pegava às 8 e até às 10. Aí vinha o JG de 10 ao meio-dia. Depois houve mais mudanças. O Zé Bernardo não estava mais apresentando o programa de 8 às 10. E o programa começou a... Mudou o horário de 6 às 9. No domingo. Dividiu com o JG uma hora, né? É, dividiu com o JG. O JG pegava de 9 a 1. Como é até hoje. A entrada, em definitiva, ocorreu quando? A entrada... Definitiva não. Definitiva na semana, né? É, na semana. Alvorada. Foi, sim. Foi logo com o passamento do nosso grande Niquinho Rocha. Ele faleceu no ano de 2010, até no período de carnaval. Você ficou 10 anos, então, fazendo só o domingo. Só o domingo. Fazendo só os domingos de 6 às 9. 10 anos. Com o passamento do Niquinho Rocha, o Claudio Nú me conduziu para o horário do Alvorada Sertanejo, onde estou até hoje. Já vai para 10 anos agora. Já vai para 10 anos. O rádio, Antônio, é você o cara considerado, por todo mundo que a gente conversa, o cara muito simples, o cara muito humilde e amigo de todos, amigo de todo mundo no rádio, todo mundo fala bem, você visita as pessoas frequentemente, independente de período eleitoral, não estou falando disso, não. Estou falando de dia a dia. Do dia a dia, sim. Normal, amigo. O rádio proporciona essas amizades, né? O rádio, principalmente o AM, mais ainda do que o FM, ele tem essa intimidade. Para quem está fora do rádio, não entende muito, mas é uma intimidade muito grande. A intimidade do AM é muito maior do que a intimidade entre ouvinte e locutor no FM, né? Com certeza. Amizade bacana, amizade boa. Tem uma diferença muito boa. E eu tenho um carinho muito grande com os ouvintes. Isso é uma coisa muito verdadeira. Inclusive, eu trabalho no rádio com uma frase que não é minha, mas eu ouvi uma música do Giliard, isso lá em Tocantins, no começo, no começo de tudo. Escutei uma música do Giliard, tocando lá no programa dos Meninos, o Outro Horário, que não é uma música certa mesmo. Eu vi uma frase na música que ele fala, e agora, pelo muito que você gostar de mim, não é pouco o que eu gosto de você. Falei, isso aqui é um bordão. Adotou. Adotei o bordão. Então, eu entro no ar e falo, olha, eu sou o Tony Oliveira, aí você é a razão da nossa existência aqui no rádio. E pelo muito que você gosta de mim, não é pouco o que eu gosto de você. Além do bordão, além dessa frase aí, tem também a oração que você faz. O pessoal me pergunta bastante, você vai fazer oração também? Eu falo, não, deixa o Tony fazer, porque já é característica dele, já é ele que faz essa oração aí. Quando ele retornar, nós vamos ter oração de novo aí. Então, aí tem outro bordão também, que a gente vai sempre criando, né? Eu daqui, eu daqui e você daí. Esse bordão também eu trouxe de lá. Também da outra... Da rádio comunitária lá. Já comecei assim, né? Eu daqui e você daí. Porque em Brasília, teve um radialista, não sei se eu já é falecido, que tinha um programa que chamava Eu de cá, você de lá. E eu falei assim, eu vou criar o Eu daqui e você daí, né? E lá no Rio de Janeiro, eu tinha também um bordão do Francisco Carioca, né? Francisco Carioca. Aqui, Francisco Carioca. Aí você que é mais importante. Então, hoje, os radialistas vão criando bordões assim, que ficam bem, que nem o Zé Bernardo, criou o Gente Boa, Gente Nossa. É eternizado aí, Gonzé, né? É eternizado. Gente, esse cara aqui do meu lado, a curiosidade aí de rádio, tem várias curiosidades, histórias bacanas. O Tony tem muita história pra contar, eu tenho, todo mundo que trabalha no rádio tem muita história pra contar. Engraçadas, histórias malucas, enfim, tem várias. Mas esse cara aqui, ele falou que tem um carinho muito grande pelo ouvinte e realmente a gente brinca muito lá no rádio, lá na Educadora, que o Tony, chegou uma época que o Tony atendia quatro celulares, quatro telefones ao mesmo tempo, mensagem, WhatsApp, ligação, telefone da rádio, uns três celulares. Tô brincando? Tô falando mentira? Sério, isso é coisa de JG, né? Mas é verdade, mas tem um fundo de verdade. Tem, tem sim, é o carinho que a gente tem com o ouvinte. Você tem uma ideia de falar de, vou reportar um pouquinho mais atrás, voltar atrás um pouco, como o carinho que eu tenho com o ouvinte. Uma menina de dores do turvo, disse que queria muito me conhecer, queria que eu fosse até a casa dela. Pra você ter uma ideia, mandou um mapinha de como chegar na casa dela, uma carta. Essa era a... A Andréia, até o seu nome é Andréia Raspante, seu nome é, isso é até no Facebook, vocês podem achar essa menina, hoje mora em Belo Horizonte. Ela desenhou um mapa de como chegar na casa dela e eu fui. Fui lá em dois do turvo, dormi na casa desse pessoal, fui muito bem recebido. É por causa do carinho que a gente sente do ouvinte. Aí eu fui assim, fazer esse sonho, realizar esse sonho dela, dela estar me conhecendo. Eu fui, desenhei um mapa, cara, aquilo pra mim foi, foi, foi inusitado assim. A gente recebe cartas com, com, com conteúdo muito legal, diferente, né? Coisa assim que surpreende a gente. A gente sente o carinho dessas pessoas. E o Tony sempre teve essa, esse até exagero, né? A gente fala assim, esse exagero em ter que atender o ouvinte de qualquer maneira, ele fica chateado quando... Isso aí eu posso provar porque eu sou programador da Rádio Educadora também, cuido lá da parte musical da FM toda, a programação toda da FM, parte da programação da AM, mas dos conteúdos também que são colocados lá no computador. E o Tony fica chateado quando um ouvinte pede uma música... E não tem. E não tem. Fica desesperado. É, a gente corre atrás pra poder conseguir. Fica, a gente desesperado. Como diz o JG, tadinho, né? Tadinho. Ô Tony, eu vou... Deixa eu te fazer... Ah tá, vai. Depois eu... Só rapidamente ler, que a gente volta no assunto. Se não eu perco, são várias mensagens aqui. Sim. O Rodrigo Fernando tá dando boa tarde aqui. A Lúcia Helena, boa tarde, Tony Oliveira. Seja muito bem-vindo à TVY. Alexandra de Castro, Vera Brando, Luzia Teixeira, lá de Divinésio, tá te aplaudindo aqui. Sua amiga do rádio também, né? Conheceu no rádio. Conheci no rádio. Cíntia Barros, José Andres, Sérgio Vitor, Sérgio. Sérgio, Sérgio. Sérgio, Sérgio. Um abraço pra ele. Conceição Silva, lá de Santa Bernadette. Boa tarde, Tony. Jonatas Rocha, Maria Deforme. Boa tarde pra todo mundo. Maria Deforme também tá dando aqui um boa tarde pra você. Elenira Isabel, boa tarde, Tony. Um abraço. Também Eliane Moreira. Tony, manda um abração pra Ana Zita. Ela te adora. Diante do pouco que eu gosto de você, esqueci o restante dizendo a ela. Ele falou agora há pouco aqui, né? A frase. A Alméria Ramos Flores Bela, dando um boa tarde pra nós. A Eliane tá dizendo que ela é super fã sua. Muito obrigado, Eliane. Como é que ela falou o nome da pessoa lá? É a Ana Zita. A Ana Zita é do bairro Alto Jardim Glória. Estive na casa dela também. Sua fã. Você já foi na casa de quase todo ouvinte, né? Sim, é o carinho, né? É verdade. É aquela vontade de passar para o ouvinte que a gente tá lá no rádio e a gente não é só um... Não tem aquela coisa de grandeza. É, não tem aquele ar superior de artista, né? É, eu quero ser natural, sabe? O Tony, a Lúcia Helena tá dizendo aqui, muito bacana a sua história no rádio. A Heloísa Helena tá conosco. José Augusto Polega. O Sérgio Médici Esperandio tá dizendo aqui, programas sertanejos são marcas de todas as manhãs de minha vida. Não há como bater várias lembranças boas, né? A gente lembra de muita gente boa, lembra do Adão Miguel Nogueira, cresci ouvindo Adão. Minha mãe ligava lá, minha saudosa mãe também, ligava todas as manhãs, enquanto eu me preparava para ir para a escola, tomava aquele banho, café. Tava lá o rádio ligado no Adão, tava o rádio ligado no Niquim, enfim, são figuras que a gente cresceu aprendendo com eles. Claudio Nor, toda manhã minha mãe ligava lá no Claudio Nor, enfim, são vários, né? A Helane tá dizendo, você já esteve na casa da minha irmã também, ela ficou doida, foi um dia muito marcante na vida dela. Tá vendo esse carinha? É muito legal. A Raquel Oliveira tá dizendo, Tony já esteve na minha casa também, ele é um grande amigo, adoro ele. A Luana Silva, você também, Júlio, é bem querido. Cleide Faria, dizendo, Tony, abraços. Ô, Tony, esse carinho, cara, deixa ainda mais aquela, vamos dizer assim, aquele orgulho de trabalhar no rádio, aquela satisfação de trabalhar no rádio, mais pelo financeiro, né? Com certeza. Mais do que pelo financeiro, na verdade. O carinho do público, ele tem um valor esplêndido. Por isso que a frase fala, pelo muito que você gosta de mim, não é pouco que eu gosto de você. É uma forma de retribuir para o ouvinte de quão grande é a importância dele. Vou também plagiar uma brincadeira aqui do JG de novo, mas o JG inclusive vai vir aqui em breve, vai falar conosco, tem várias histórias também, criador de moda, criador de bordões aí que todo mundo fala, né? Mas o Jota diz o seguinte, o Jota me perguntou uma vez, me chamou, Júlio, vem cá, vem cá. Consegue descobrir para mim algum ouvinte que o Tony ainda não almoçou na casa dele? Falei, pô, aí... Difícil. Tem, Tony, algum ouvinte que você não almoçou ainda? Já almocei em várias casas. Longe daqui, já fui, como falei... Já fui em São Paulo? Já fui. A casa de ouvintes de São Paulo? Fui, fui. Depois que a internet veio, que a educadora começou a entrar com o aplicativo, né, o site, e apareceram ouvintes de São Paulo que me convidaram. E eu fui. Em 2014, eu estive em São Paulo. Não fui muito feliz, não, porque eu não me dou bem com frio, não, sabe, Júlio? Chegar de manhã, num sábado de manhã lá em São Paulo, quando foi à noite, eu estava rouco. Não tinha voz. Aqui, eu digo que eu não fui feliz porque eu não podia nem ficar lá. Aí, deu quarta-feira, eu ia ficar uma semana, de um sábado no outro. Aí, deu quarta-feira, eu falei, eu vou embora, doente, é na casa da gente. Não podia falar, não podia conversar, que é a melhor coisa do mundo, que é comunicar, eu não podia. Aí, teve que ir embora. Falei, eu vou embora e eu volto em outra oportunidade aqui. Mas fui muito bem recebido, também lá em São Paulo, pela nossa amiga Cássia Noronha. Eu estive hospedado na casa dela e estive na casa da Ana Camargo também, que inclusive estão assistindo a gente, viu? Ah, é? Beleza, um abraço aí para o pessoal de São Paulo. Estão assistindo. Estão assistindo lá, vendo essa entrevista aqui com o Tony Oliveira. Ô, Tony, saindo agora um pouquinho do assunto rádio, vamos falar um pouquinho agora da política também, já que você é pré-candidato a vereador na cidade de Ubar, para qual partido? Solidariedade. 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 Bom, você começou sua vida política em Tocantins. Foi, foi em Tocantins no ano de 2000. Foi vereador, foi um mandato? Eu fui candidato lá em 2000, na época eu obtive 120 votos, não fui eleito. Na próxima eleição de 2004, aí sim eu fui eleito com 214 votos. Aí foi um mandato? Aí foi um mandato, que foi de 2004 a 2008. Na época nós estávamos no partido do PP, Partido Progressista. O prefeito da época eleito foi o Silas Fortunato de Carvalho. E foi, eu procurei fazer um trabalho muito bom lá, graças a Deus. Obtive bons resultados. É por causa do empenho, né? Você tem que se empenhar. A partir do momento que você recebe do eleitor um mandato, você tem que mostrar serviço, né? Dizer por que veio. E isso a gente procurou fazer e eu tenho certeza que deixei um legado também lá na cidade de Tocantins, na área da política. Depois disso você veio para o bar, mudou para cá. É, eu vim para cá. Aí trabalhando aqui, mudou. Aí agora também, já foi candidato na última eleição? Sim, fui candidato na última eleição. Eu vim para o bar por causa da qualidade de vida. Para mim a qualidade de vida. Logo que a minha esposa aposentou, ela é funcionária pública municipal, foi lá em Tocantins. Eu vinha para o bar. A história é longa, cara. Nossa, é longa. Eu vinha no Pássaro Verde, de madrugada, no início do meu trabalho aqui no rádio, para chegar na rádio, na Rua da Geladeira. Aqui eu vinha no Pássaro Verde, de madrugada, até a rodoviária, de lá saía a pé e ia lá para a Rua da Geladeira, abria a rádio. E tem muita história, cara. Nossa, uma vez eu chegando na rádio, eu tinha esquecido a chave do portão. Eu tinha a chave da porta, depois do portão, mas do portão não tinha. Nossa, teve que pular o muro. Pulei o muro. Eu falei assim, mas antes de eu pular o muro, eu vou ligar para a polícia. Para avisar que está pulando. Por que está pulando? Precaver. Os vizinhos poderiam ver um camarada pulando o muro lá e ligar para a polícia, né? É. Então, precavido que eu fui naquele momento, me veio aquele pensamento, falei, não, eu tenho que me precaver. Liguei. Então, essa história acontece com a gente, né? E... Pessoal, rapidamente aqui, ó. O Sérgio Médio está dizendo aqui, exatamente, o afago matutino de nossa mineiridade. A Conceição Silva está dizendo, Tony, também já veio na minha casa, ele e a Margarida. Já a Elenira Isabel está dizendo, Tony nunca veio almoçar aqui em casa, mas já veio em aniversário. Está faltando almoço lá na Elenira. Está faltando almoço na Elenira. Elenira, pode aguardar que a gente vai. Com certeza. Antônio, agora falando da sua atual pré-candidatura. Você foi candidato na última eleição, não foi eleito. Foi sua primeira experiência aqui em UBAR? Foi. Como você teve uma primeira também em Tocantins, que não foi positiva no caso de eleição, foi positiva para aprendizado. Isso. Mas no caso de eleição não foi, né? De ser eleito não foi positivo. A mesma coisa aqui em UBAR. Essa é a sua segunda tentativa, ainda como pré-candidato agora. Isso, pré-candidato. Seria a sua segunda tentativa. Segunda tentativa. Naquela eleição a gente obteve uma votação muito boa, sabe? Uma votação que me deu um impulso para poder participar dessa agora também. Fui bem aceito pelo público baiense, não só no rádio, como também nessa área da política. E agora colocamos o nosso nome mais uma vez aí como pré-candidato para mais uma campanha que a gente vai daqui a pouco estar enfrentando. Por enquanto estamos como pré-candidato. É, vai passar agora pelas convenções, que agora é nesse meio de setembro. E logo no final do mês vai saber se realmente confirma, né? Isso. Vai confirmar ou não as candidaturas. Quem vai ser candidato, quem não vai. E aí sim começar um trabalho de corpo a corpo, entre aspas, que não vai dar para ser corpo a corpo, né? Vai ser bem complicado. É mais um trabalho digital, na verdade. Isso. Esse trabalho em rede social. Eu gostaria que você falasse sobre isso, sobre essa mudança aí, de essa nova eleição, essa eleição mais digital, essa eleição mais tecnológica, né? É uma eleição atípica, né? Diferente de todas as outras que a gente já viu e que participou. Então, eu tenho 20 anos já de vida pública. Eu posso dizer isso. Em 20 anos, comecei em 2000. E é uma eleição totalmente diferente. Você vai ficar assim, pensando, arrumando fórmulas de você fazer sua campanha. O eleitor, né? Para receber em casa, vai ser meio complicado. Para você chegar e abordar o eleitor. Vai ter aquela precaução, né? Recebo ou não recebo esse moço aqui em casa. Não é? O ideal é não estar lá. Não ir lá pessoalmente. Nem ir lá. O ideal é o candidato não ir. E, claro, família, tudo bem, amigos, já está acostumado no dia a dia, sim. Mas visitar eleitores vai ser bem complicado. Vai ser muito complicado. O trabalho digital vai ser essencial. Vai sim. O trabalho nas redes sociais é que vai prevalecer nesta campanha. Como é que você está vendo atualmente o trabalho da Câmara Municipal atual? Ô, Júlio, o trabalho da Câmara Municipal de UBA, a gente, às vezes, tem que pensar muito para poder fazer o julgamento, né? Mas não está um trabalho assim, sabe? Olha, o vereador, a função dele, o povo, o público, nós temos que saber qual é a real função do vereador. O vereador é muito cobrado. É muito cobrado, mas tem coisas que não estão na alçada dele. Por exemplo? Por exemplo, você não pode mandar um projeto para a Câmara, para a Prefeitura, para o Executivo, que vai gerar custos. Você tem que mandar um anteprojeto para que o prefeito mande para a Câmara uma forma de projeto para ser votado. Então, lá, basicamente é isso. Você apresenta leis para o município, vota, desaprova, apresenta indicações. Uma das coisas que deixa, muitas vezes, o vereador decepcionado, às vezes triste, é quando uma indicação não é aceita pelo prefeito. Eu sempre falava nos meus discursos na Câmara Municipal de Tocantins, que quando vocês que estão aqui comigo hoje serão prefeitos amanhã, atendem os vereadores, porque você hoje está sofrendo aqui, porque o Executivo não está atendendo o seu pedido. Nenhum vereador deixa de levar até o Executivo um pedido de um eleitor. O vereador está muito próximo dos munícipes. É o cara que está na frente. O Executivo não vê isso. A verdade é a voz do povo, que leva os anseios do povo a ir até as necessidades do povo até o Executivo. Nenhum vereador deixa de levar até o Executivo uma reivindicação de uma comunidade, Júlio. Nenhum. Porque, às vezes, o Executivo não atende. Não atende, às vezes, a prioridade é outra, não tem recurso para aquilo ali. Então, aí, às vezes, o vereador tem sempre aquela marca. O vereador não faz nada. Mas, na área de execução de obra, é que nós temos que separar o joio e o trigo. Sim. Nós, eleitores, temos que separar isso. O vereador é legislador. O prefeito é o Executivo. Parte dele, uma autorização para começar uma obra, um calçamento de rua. Por isso, Tony, que a gente sempre fala o seguinte, o vereador não deve prometer. Não. Fazer promessas não deve fazer. Vender ilusão, isso eu carrego comigo, não sou vendedor de ilusão para ganhar voto. Porque se você prometer, provavelmente não vai dar para cumprir, não depende de você. Você decepciona o eleitor, o eleitor decepciona com você. Então, é melhor você fazer, vamos dizer assim, o feijão com arroz. Acho que prometem, às vezes, de forma errada. O que eu posso prometer, eu não sou candidato, mas o que eu posso prometer é lutar. Posso prometer tentar, posso prometer levar o seu pedido, posso prometer levar esse problema até a Câmara, levar esse problema até o Executivo. Agora, eu vou fazer, eu se eleito, vou fazer aquilo, vou fazer isso, aí vai estar enganando o eleitor. Principalmente na área do vereador, que ele não pode executar obras. Se pudesse. O prefeito até pode prometer algumas coisas, algumas coisas. O candidato é prefeito. Pode prometer algumas coisas. Tem coisas que não dependem dele também. Muitas sim. Depende da canetada ali. Mas muitas coisas não. Depende de passar na Câmara, depende de ser aprovado, depende de alguns conselhos, enfim. Depende de vários outros fatores. Mas o vereador, ele fazer promessa, para mim, é o fim da picada, porque ele não consegue, 99% das vezes, ele não consegue cumprir a promessa que ele fez. Ele depende do prefeito. E dos colegas. Também dos colegas ali. Mas indicação ali no plenário, eu nunca vi nenhum vereador rejeitar uma indicação de um colega. Em Tocantins, quando eu fui vereador, nunca fui, nunca tive um projeto, uma indicação de uma obra rejeitada pelos meus colegas. A não ser quando é absurda. Quando é absurda, aí tudo bem. Ô, Tônio, o Sérgio está dizendo aqui, uma coisa que eu ia até falar, legislador e principalmente fiscalizador. A função aí do legislador. Sim, tenho aqui várias citações de que o vereador pode fazer e hoje o povo sabe. É só pesquisar. É fácil? É. É só pesquisar na internet. É fácil pesquisar na internet. O papel do vereador. O que o vereador deve, pode, o que ele tem que fazer. O papel do vereador, nós temos aqui, eu posso falar aqui alguma parte, né? Cita algumas aí. Ao vereador cabe elaborar as leis municipais, fiscalizar a atuação do executivo, claro, tem que fiscalizar, né? No caso, o prefeito. São os vereadores que propõem, discutem e aprovam as leis a serem aplicadas no município. Entre essas leis está a lei orçamentária anual. Você vota o orçamento para ser aplicado no ano seguinte. É o vereador que faz isso, né? Que vota. É, que o prefeito, o executivo manda, né? Define em que deverão ser aplicados os recursos provenientes dos impostos pagos pelos cidadãos. Também é dever do vereador acompanhar as ações do executivo, verificando se estão sendo cumpridas as metas de governo e se estão sendo atendidas as normas legais. Pois é, olha só, o Sérgio completa aqui, ó, a Luzia Teixeira está aplaudindo você. O Sérgio está dizendo aqui, vereador que prometer fazer as coisas só vai conseguir se houver troca de favores com o executivo. Daí ele vira refém do executivo, pois os favores são cobrados. É onde passa tudo, né? Onde dependo, favor, troquei favor com o executivo, aí é complicado. O Wesley Lento está dizendo aqui o que foi fiscalizado pelos vereadores atuais. É uma interrogação. Olha só, outro recado aqui agora da WebTVY, amanhã em nosso jornal, você vai ver a resposta do secretário de obras sobre a matéria feita no bairro Fazendinha, que nós fizemos lá com os moradores. Estivemos lá no final de semana, fizemos a matéria com os moradores, exibimos essa matéria aqui durante o início da semana, na segunda-feira, e agora nós vamos fazer essa matéria hoje, vamos lá hoje gravar essa matéria. Vamos trazer amanhã no nosso jornal a resposta do secretário de obras sobre essa matéria que fizemos no bairro Fazendinha, sobre os questionamentos feitos pelos moradores lá naquele bairro. nosso jornal pauta por ouvir sempre os dois lados e é sempre muito bom trazer a resposta a todo mundo, aos nossos espectadores, ao povo, ao público em geral e principalmente as pessoas que aqui vêm fazer sua reclamação. Abraço aqui para a Rafaela Viana, que está assistindo a gente também, a Renata Matos Odete Santos, Maria do Carmo Rino. Tônio, vamos chegando aqui ao finalzinho? Antes eu vou pedir aqui ao Jessin, passar em nossas mãos aqui aquele material da PMR Assessoria, para a gente passar aqui também ao Tônio Oliveira, como pré-candidato. Tônio, as convenções vêm aí, qual que é a sua expectativa, não só pela sua candidatura, caso seja aprovada, ou pode passar para ele aqui, passa na mão do Tônio aqui, beleza? Muito obrigado. Isso. Então esse material aqui, Tônio, é o seguinte, a PMR Assessoria, do nosso amigo Paulo Marcos Roque, preparou esse material, já que as candidaturas serão que ser feitas através de uma contabilidade eleitoral 4.0, a prestação de contas será toda feita de forma digital, e aqui tem as orientações para você fazer a contabilidade, e qualquer dúvida, só entrar em contato com a PMR Assessoria, a gente passa para você. Mas qual a sua expectativa, no geral, para essas eleições aí? Então, a gente espera que o nosso nome seja aprovado primeiro lá no partido, né? Logicamente. E a expectativa é boa, são boas. Eu tenho visto aí que tem bons nomes sendo colocados como pré-candidatos nessa eleição aqui na cidade de Ubar. Pessoas que eu parabenizo por colocar seus nomes para esse crivo, né? Pessoas que realmente querem colocar seus nomes e depois também colocar em prática, né? Esse dom de poder legislar e representar o povo. Eu vinha para cá agora e estava olhando cada rosto. Vinha no meu carro e olhando cada rosto que eu vi pela rua passar na calçada. Eu falei, são pessoas que dependem de nós, homens públicos, e que temos que estar sempre atentos no que esse povo precisa. Saúde, educação, né? E realmente atenção. Eu acho que nós, eleitos, nós temos que continuar a dar atenção ao eleitor. Principalmente depois, né? Principalmente depois. É o que eu fazia lá na cidade de Tocantins, e é isso que eu vou fazer. Você falou de leis, legislei em Tocantins, procurei cumprir esse papel, né? Lá em Tocantins tem uma lei, 354-2006, a lei do preenchimento de receita médica. Eu, quando criança, minha mãe pelejava ali uma receita e não conseguia. Tinha que ligar para a farmácia ou para o médico de novo. Para saber que remédio era aquilo. Para saber o remédio que está escrito. Ou, às vezes, tinha que voltar lá no consultório do médico. O que o senhor escreveu aqui, doutor? Não é? Então, eu falei para o gêmeo, é minha hora. Eu estou aqui para isso. Sou pago para isso. Qualidade de vida que a gente pensou naquela época, né? E eu propus essa lei lá em Tocantins, que foi sancionada, foi aprovada. Foi aprovada. Pelos nossos edis, colegas, né? E os Silas. Uma oportunidade sancionou essa lei. Então, em Tocantins, tem uma lei que pede. Eu não gosto de falar obrigar. Pede para o médico preencher a letra de forma legível, né? Que dá para nós, leigos, entender o que está escrito ali. Então, é uma das funções que a gente procurou fazer lá em Tocantins e fizemos. E depois também a gente procurou trabalhar, Júlio, com parcerias, com deputados. Eu costumo dizer que eu fui um empregado que deu lucro para o patrão. No caso, o município. O município, o povo. Porque você é empregado. Quando você chega num gabinete de um prefeito, há inversão de valores. Você que é o patrão, o prefeito é o empregado. Com certeza. Não que você vai peitar o prefeito e vai chegar lá com brutalidade, não. Mas o prefeito tem que ver um eleitor do lado de cá como um patrão. E não como o dono da verdade, o senhor dos senhores. Tem que ouvir, pelo menos. Tem que ouvir, pelo menos, o povo. Certo. Ô, Tônio, vou agradecer, cara, pela sua presença aqui nesse nosso quadro das ondas do rádio. Mais um radialista que eu tive o prazer de receber aqui, de contar histórias. Conheço muitas histórias do Tônio, porque já trabalhamos juntos há 20 anos, pelo menos. Mas você, aí do outro lado, talvez alguns aí não conheciam a sua história. Ah, não conhecia, não. E quem não conhecia, quando conhecia, passou a conhecer agora a história do Tônio no rádio. E Tônio também cidadão. E o Tônio político, por que não? Afinal de contas, já foi vereador na cidade de Tocantins, já foi candidato aqui ao BAH. E agora está aspirando também a ser candidato. É um pré-candidato na cidade de UBAH, nas eleições de 2020. Agradeço muito aqui a sua presença. Vou desejar para você também boa sorte aí nas convenções. E que você possa passar de pré a candidato nas eleições. Muito obrigado. A gente agradece a oportunidade sua e também do Gersinho. E eu mando aqui um abraço a todos os nossos amigos telespectadores. Pode ter finaliza com o seu refrão aí, pelo muito lá, que o pessoal pediu aqui de novo. Pois é, eu sou o Tônio Oliveira. Mas aí é você, a razão da nossa existência no rádio. E pelo muito que você gosta de mim, o nome é pouco que eu gosto de você. Maravilha. Conversei com o Tônio Oliveira, pré-candidato a vereador em UBAH, nas eleições 2020. Tônio Oliveira, pré-candidato a vereador em UBAH, nas eleições 2020. Tônio Oliveira, pré-candidato a vereador em UBAH. Tônio Oliveira, pré-candidato a vereador em UBAH.